7 horas e 47 minutos, reflexão do dia, pegue sua bíblia, pare um pouquinho, sente um pouquinho, vamos aprender mais uma vez da palavra de Deus, se você não puder, né, porque muitos estão no rádio, dentro do carro, trabalhando, mas quem puder aí se ligar no céu e nós iremos ler um trecho aqui da palavra de Deus e com certeza seremos abençoados pela palavra de Deus, amém? Vamos abrir nossas bíblias no salmo de número 3, um salmo bem curtinho, a gente vai ler todo o salmo nesta manhã, salmo número 3 diz assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, versículo 3 Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça, com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios, a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção, amém, queridos? Vamos meditar nesse salmo de Davi, um salmo que tem apenas oito versículos, mas que tem uma história, um pano de fundo muito importante para a gente meditar aqui na palavra de Deus Esse salmo, como já disse, é um salmo de Davi e ele foi feito quando Davi estava fugindo de Absalão, seu filho Davi fez esse salmo num momento de fuga, de angústia e ele, nesse momento de fuga, de medo e de pavor e também angustiante, um momento angustiante, ele compôs esse salmo E ele diz, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim Eu acho interessante, irmãos, que quando Davi compõe, geralmente, Davi tem vários salmos, mas muitos dos seus salmos são em momentos de angústia São salmos que foram feitos em momento de aflição, em momento de perseguição, em momento que ele estava fugindo para salvar sua própria vida Não são salmos feitos, a maioria, tem outros também, mas uma boa parte dos salmos de Davi tem a ver com momentos de angústia, de tristeza, de perseguição Momentos difíceis e a gente sabe que os salmos são hinos, louvores que eram entoados ao Senhor e até hoje são pelo povo de Israel E Davi, sempre que estava passando por um momento difícil, ele era tocador de harpa, conhecedor de música, a gente já sabe isso desde sua adolescência ou talvez até meninice Mas a gente sabe que Davi era tocador de harpa, ele conhecia música e sempre que ele estava passando por um momento difícil, ele decidia compor um salmo e louvar ao Senhor E esse é um dos salmos É interessante que muitas pessoas têm dificuldade de louvar ao Senhor no momento da aflição A própria Bíblia diz que quem estiver triste, ore, quem estiver alegre, cante louvores Então o louvor, o hino, a música está muito ligada ao momento de alegria, de júbilo, de satisfação Como eu disse, até a própria Bíblia faz essa referência Mas a gente vê um comportamento diferente em Davi Ele louva ao Senhor também nos momentos de angústia E os seus louvores, os hinos que ele continuava a compor Eram hinos de, como se fosse uma oração a Deus Eram hinos louvados, claro, mas era uma oração em forma de louvor Vamos colocar assim, é uma oração em forma de louvor E esse daqui não é diferente Davi está louvando ao Senhor no momento de angústia e no momento de fuga Não acontece só conforme o versículo diz que quem está alegre cante louvores Mas também quem está triste aqui neste momento acontece Que é o caso de Davi cantar louvores Nesse momento aqui ele estava fugindo do seu próprio filho, Abissalão Que tenta tomar o reino dele Abissalão era príncipe, mas não se contentava com o posto de príncipe E queria ser rei Davi já era um pouco mais velho aqui Não era mais aquele jovem guerreiro Que assume o trono Nem é aquele jovem que recebeu a opção de Samuel Ainda por volta dos 17 anos Ele não é mais nem aquele jovenzinho adolescente Ou entrando ali na juventude E também não é mais um jovem guerreiro Que também um adulto jovem Que assume o trono Ele aqui está um pouco mais velho O reino já está estabelecido Terras já foram conquistadas Davi está vivendo um momento mais de De um reino estabilizado Aparentemente Porque na verdade A gente vê que Abissalão tinha um plano Ele se rebela contra Seu próprio pai Davi Abissalão era filho de Davi Ele se rebela contra Davi Ele tenta tomar o reino Das mãos de Davi Das mãos de Davi Isso está escrito em 2 Samuel capítulo 15 2 Samuel capítulo 15 Os irmãos podem ver Que Abissalão Ele faz Ele maquina uma rebelião Contra o seu próprio pai E rei Porque ele devia obediência a Davi Como pai Mas também Davi era o seu rei E ele se rebela E a Bíblia diz no versículo 2 Que Abissalão se levantou pela manhã E pegava E Parava a uma banda do caminho da porta E sucedia que A todo homem que tinha alguma demanda Para vir ao rei a juízo O chamava Abissalão a si E lhe dizia De que cidade és tu E dizendo ele De uma das tribos de Israel É teu servo Então Abissalão lhe dizia Olha Os teus negócios são bons e retos Porém não tens quem cuide Ou quem te ouça Na parte do rei Dizia mais Abissalão Ah Quem me dera ser juiz na terra Para que viesse a mim Todo homem Que tivesse demanda Ou questão Para que ele fizesse justiça Sucedia também Que quando alguém Se chegava a ele Para se inclinar diante dele Ele estendia a sua mão E pegava ele E o beijava E desta maneira Fazia Abissalão a todo Israel Que vinha o rei para juízo Assim furtava Abissalão O coração Dos homens De Israel Veja que aqui é um plano Que ele faz E ele Ele já está colocando Ele já tinha esse plano No seu coração Mas aqui ele já está colocando O plano em ação Quando alguém vinha Trazer suas demandas ao rei Porque o rei tinha também Esse ofício de juiz De julgar as causas do povo Abissalão interceptava Essa pessoa no caminho E dizia Olha eu Você pode falar comigo Você pode conversar comigo Trazer suas demandas Porque da parte do rei Não tem ninguém que lhe atenda O rei não vai lhe atender E nem ninguém da parte dele Vai lhe atender Então as pessoas Estavam ao caminho do palácio Mas paravam com Abissalão Ele estava fazendo Como a Bíblia diz em relação A Lúcifer Ele estava fazendo Seus negócios Ele estava angariando Seguidores para si Porque Lúcifer também Teve esse princípio De rebelião No coração E a gente conhece a história E quando a gente vê aqui A Bíblia diz que ele Quando as pessoas Como príncipe As pessoas Costumavam Fazer Se abaixar E honrar ele Se honrar Abissalão Com um príncipe Só que Quando essa pessoa Se chegava E se inclinava Diante dele Como? Porque ele era assim Da família real Ele era filho do rei E as pessoas Se inclinavam Para ele Ele dizia Não se preocupe Não precisa Levantava Abraçava E beijava a pessoa Não era esse costume De beijar Os súditos Dessa maneira Essa intimidade Não acontecia Dessa forma Ele sim Era príncipe Filho do rei E as pessoas Deveriam se inclinar Para ele Mas ele fazia Com que a pessoa Se sentisse íntimo Dele E dessa forma Queridos Abissalão Foi Trazendo Seguidores Seguidores Para si Conquistando o povo E tirando o povo A atenção do povo Do rei Para ele Isso a gente sabe Que é rebelião Não vem de Deus O próprio filho Se rebelou Contra o pai E também Ele dizia No seu coração Como eu gostaria De ser juiz Em toda a terra E julgar as causas De todos Na verdade Ele não queria ser juiz Para o bem do povo Mas ele queria o cargo Que seu pai tinha E a gente sabe Que ele se rebelou Depois disso Ele fez planos Para Tomar o reino Ele já estava aqui Desenvolvendo seu plano Mas com o passar do tempo A gente não vai entrar em detalhes Está em 2 Samuel capítulo 15 E com o passar do tempo Esse número de pessoas Que estavam Com a Bissalão Era tão grande Que o rei Ficou em perigo E ele resolve Davi Resolve fugir E resolve Sair do seu reino Enquanto isso A Bissalão Está tomando Aos poucos O reinado De Davi E nesse momento É que Davi Faz o O Salmo 5 Nesse momento De angústia Nesse momento De perseguição E é interessante Queridos Que a perseguição A angústia Não foi provocada Por uma pessoa estranha Elas não foram Tanto a perseguição Quanto a angústia O sofrimento Não foram provocados Esse sentimento De Davi De tristeza De angústia De decepção Pela perseguição De Saul Esses sentimentos Não foram provocados Por uma pessoa estranha Esses sentimentos Não foram provocados Por um rei vizinho Um rei Que era Oponente Um rei Que era Seu inimigo Um rei Que queria tomar Algum pedaço De terra de Israel Não Foi o seu próprio filho Foi alguém de casa Alguém do seu convívio E é isso Que dói muito Em Davi Porque a gente Sempre espera Que Os nossos inimigos Se levantem Contra nós Mas quando Alguém do nosso convívio Da nossa amizade Alguém que está No nosso coração Se levanta Contra nós É algo muito Muito difícil E aqui no caso Davi era seu próprio filho E que angústia Davi sentiu Por ver e saber Do que o seu próprio filho O seu próprio filho Estava traindo ele Estava tentando Tomar o reino dele Não foi ninguém estranho Não foi um rei pagão Não foi nenhum inimigo Interno do reino A pessoa que estava Causando essa rebelião Era seu próprio filho E isso causou Uma angústia muito Grande em Davi Uma dor muito Grande em Davi E é por isso Que ele diz No salmo 3 Versículo 1 Diz que Como tem se multiplicado Os meus adversários São muitos Os que se levantam Contra mim Absalão Era o principal deles Mas existia um grupo De pessoas Como eu disse Que foram conquistadas Por Absalão Por ele se mostrar Amigável De beijar o povo De abraçar De dar razão A todas as causas Que chegavam para ele Então ele A Bíblia diz que Lá em 2 Samuel Capítulo 15 E o versículo 12 Que esse povo Que estava vindo Para ele Finalzinho do versículo 12 Diz que vinha o povo E se aumentava Com Absalão Se multiplicava E Davi diz Senhor Muitos são os meus adversários Porque não foi só Absalão sozinho Ele começou a influenciar Outros E Davi fica angustiado Por isso E é isso justamente Que muitas vezes Pode acontecer conosco Alguém que é Adversário Pode fazer com que Influencie outros E outras pessoas Começam A se tornar inimigos Nossos Não porque Teve algum problema Entre as pessoas Mas é porque A pessoa Se deixa contaminar Pelo comentário Do outro E se deixa Ser influenciado E acontece isso Com Davi Ele diz Senhor Como tem se multiplicado Os meus adversários O versículo 2 Diz Muitos dizem Da minha alma Não há Salvação Para ele Em Deus E essas pessoas Que estavam com Absalão Acreditavam Que Deus estava Com Absalão E que a vitória Seria de Absalão E diziam Que Deus Não estava com Davi É isso que acontece E é nesse momento Que nasce esse salmo O salmo De número 3 É quando Davi Percebe a multiplicação Dos seus adversários Os seguidores De Absalão E ele sabe Que muitos Estavam dizendo Não há salvação Para Davi Ele não vai ser salvo Por Deus Deus não está com ele Porque ele foge Do reino Ele foge Como se fosse Como se ele fosse Um adversário do reino Mas ele era o próprio rei Veja que dificuldade Para esse rei Veja que dificuldade Para um pai Veja que angústia E nesse momento Davi Resolve Fazer Uma oração Em forma de louvor E ele diz Senhor Como tem se multiplicado Os meus adversários São muitos Que se levantam Contra mim Muitos dizem Da minha alma Não há salvação Para com ele Em Deus Mas veja o que ele diz No versículo 3 Ele não só traz O problema Diante de Deus Senhor Meus adversários Estão se multiplicando Eles estão dizendo Que não há salvação Para mim Ele não só traz O problema Diante de Deus Ele diz o seguinte Mas tu Senhor És um escudo Para mim A minha glória E o que exalta A minha cabeça E eu acho bonito Isso em Davi Que no momento Nos momentos de angústia Porque ele teve Vários momentos E esse daqui Eu acredito que foi Um dos mais angustiantes Porque foi uma traição Do seu próprio filho Nesse momento Ele diz Senhor Eles estão dizendo Que não há salvação Para mim Eles estão dizendo Que o Senhor Não está comigo Não vai me salvar Mas tu és Eu sei quem tu és Tu és escudo Para mim Queridos e escudo Faz parte Da indumentária Do soldado Soldado tinha A gente sabe Que várias Tem espada Tem capacete Tem sapatos Tem couraça Mas o escudo Também faz parte Dessa roupa Do soldado Das ferramentas Do soldado E o escudo Aqui não Não é uma ferramenta Ou não é Uma Uma peça De ataque Mas é uma peça Do soldado Que ele usava Como defesa Ele diz assim Senhor Tu és a minha defesa Era para defender Os dardos Era para defender As armas Que vinham contra ele Era para defender O escudo servia Também para a proteção Do soldado Na batalha E ele diz Tu és a minha defesa Tu és a minha proteção Em outras palavras Tu és o meu escudo Tu és aquele Que me protege De tudo E Davi tem essa convicção Muito forte No seu coração Que Deus era Seu escudo Proteção Até contra Seu próprio filho Infelizmente Ele diz Com a minha voz No versículo 4 Clamei ao Senhor E ele me ouviu Do seu Santo Templo E ele Ouve ao Senhor Ele clama ao Senhor Ele diz que Deus Está ouvindo ele E é interessante Queridos Que quando a gente Está num momento De angústia De aflição De um momento Extremo De tristeza E decepção Porque tenho certeza Que Davi tinha Esse sentimento Porque era seu próprio filho Ele diz Que o Senhor Que ele clamou ao Senhor E Deus ouviu a sua voz Mas até esse momento aqui Davi não obteve vitória Contra essa rebelião De Abissalão Ele está fazendo Ele fez esse salmo No momento da fuga Ele está fugindo De Abissalão E de todos os rebeliosos Que estavam com Abissalão Então Veja que ele ainda Não está de posse da vitória Mas ele diz Eu clamei ao Senhor E ele me ouviu Ele tinha certeza Eu não tenho a vitória ainda Mas eu sei que Deus Está me ouvindo E por causa disso Por essa convicção Que Deus estava ouvindo ele Ele diz no versículo 6 Que é um versículo Que eu acho Interessantíssimo Conhecido Diz assim Versículo 5 Melhor de dizendo Eu me deitei E dormi E acordei Porque o Senhor Me sustentou E esse versículo 5 É interessante Porque A gente sabe que sono É um grande problema Hoje em dia Muitas pessoas Perdem o sono Com muita facilidade Quando a pessoa Está ansiosa Às vezes não consegue dormir Quando a pessoa Está preocupada Ou quando a pessoa Está com medo Do que vai acontecer E eu acho que Esses sentimentos Estavam no O medo Essas emoções Melhor dizendo Estavam no coração De Davi O medo Fazia parte Porque Afinal de contas Era seu filho O que ia acontecer Isso alguém Se gerasse ali Uma guerra Civil Entre os apoiadores De Davi Os apoiadores De Saúl De Absalão Digo E imagine Ele pensou Muitas coisas Mas ele resolve Orar E depois que ele ora Na sua oração Ele diz Eu clamei O Senhor me ouviu Mas olha Ele não tinha vitória ainda O problema ainda estava ali Mas ele sabia Que Deus estava ouvindo Sua oração Essa convicção De saber Eu orei Não alcancei a resposta Mas eu sei que Deus me ouviu Estava muito forte No coração de Davi E ele diz Me deitei Eu dormi E me acordei Porque o Senhor me sustentou E é interessante Eu fico imaginando Como é que Davi Dormia E tinha sono Para dormir Diante de uma fuga Diante de uma Fuga do seu próprio filho Ele está fugindo Do seu próprio filho Ele está Com um misto De emoções Medo Angústia Tristeza Decepção também E ele diz Que clama ao Senhor Que Deus o ouviu E ele depois diz Eu deitei Eu dormi E eu me acordei Porque o Senhor me sustentou Essa confiança De Davi Queridos É o que está faltando Em nós Em nossos dias Está faltando em mim Eu não vou dizer só Está faltando em você Está faltando em mim Em nós Essa confiança De Davi Porque Quando a pessoa Deita e dorme E acorda No outro dia Com um problema desse É porque Ela tem a certeza Que Deus está sustentando ela Davi disse Eu deitei e dormi E me acordei Porque o Senhor Me sustentou O problema Não foi resolvido Abissalão Não se arrepende Da sua rebelião O número De adversários De Davi Se multiplicaram A ponto De ele correr perigo Ele e sua família Ele fugir De Israel Ele fugir do reino Ele sai Abandona seu palácio Abandona tudo Então veja que No meio desse caos Ele diz Eu deito Eu durmo E me acordo Porque eu tenho Alguém que me sustenta Essa confiança Essa confiança Queridos De Davi É o que me deixa Perplexa E é o que Me faz Falar este salmo Para você Nesta manhã Para você Para mim Para as nossas vidas A nossa vida Precisa estar Na mão de Deus E não somente A nossa vida Está na mão de Deus Mas a nossa confiança Não vale a pena Perder sono Não vale a pena Passar a noite acordada A não ser se for Uma noite de oração Mas sem dormir Preocupado Porque quem está Nos sustentando É Deus E no tempo certo Ele chega com a vitória E a gente sabe Que aconteceu isso Com Davi No versículo 6 Ele diz Não terei medo De dez milhares De pessoas Que se puseram Contra mim Ao meu redor Veja que confiança Além de deitar E dormir Se acordar Ele diz Eu não vou ter medo Não Eu não vou ter medo Porque Deus está comigo Depois ele diz Levanta-te Senhor Salva-me Deus meu Pois feriste Todos os meus inimigos Nos queixos E o versículo 8 Ele finaliza dizendo A salvação Vem do Senhor Sobre o teu povo Seja a tua bênção É muita convicção Davi tem um relacionamento Tão íntimo com Deus Que ele diz assim Eu não vou ter medo Eu vou dormir Porque o Senhor está comigo Queridos Nesta manhã Eu desejo isso Para você E convido a você A você e a minha própria alma Não é É A nós descansarmos Amos em Deus E crer que a salvação O resgate A resposta A solução Vem do Senhor Aqui Davi não estava de posse de vitória Mas Depois a gente sabe Que o desfecho É que O reino Volta para a mão de Davi Infelizmente O seu filho é morto Naquela batalha Ele não se rende E O seu filho É morto Ele lamenta A morte do filho Mas Deus dá vitória A Davi Não somente contra O seu próprio filho Infelizmente Mas contra todos Porque foi um grande número Tanto é que ele diz Estão se multiplicando Deus dá vitória a Davi O reino é restituído a Davi E tudo fica bem Mas enquanto isso Davi não deixou de adorar De orar E de compor hinos Não deixou Ele continuou Não sei se ele pegava Sua harpa Acredito que sim Ele pegava Sua harpa ainda Não sei se tinha ainda Se tinha nessa fuga Foi alguma Algumas pessoas Que tocavam E cantavam Mas aqui Eu penso que foi um momento Só dele e Deus Dele orar E essa oração Se tornar um louvor E dizer Senhor Eles têm se multiplicado Contra mim Mas tu és o meu escudo Tu és a minha proteção Eu te clamo E eu sei que tu tens me ouvido E por causa disso Eu me deito E durmo E eu me acordo Porque o Senhor Tem me sustentado E eu não vou ter medo Podem se multiplicar Meus adversários Mas eu sei que o Senhor Está comigo E ele finaliza Dizendo que a salvação Vem do Senhor E a bênção do Senhor Está sobre o seu povo Querida Querido Descansa teu coração A salvação Está a caminho Tem um louvor em inglês Que diz assim A ajuda está a caminho Help is on the way É muito bonito Diz que a ajuda A ajuda ainda não chegou Mas já está vindo a caminho Foi o caso aqui de Davi Deus já tinha já Sabia já como seria o desfecho Já tinha vitória para Davi Mas ainda não tinha chegado Mas ele decide louvar ao Senhor Mesmo sem ver O que Deus ia fazer Mesmo sem saber O que fazer Ele louva e diz A salvação vem do Senhor A bênção de Deus Está sobre nós Descansa teu coração Nesta manhã Vamos aprender Nesta manhã Com Davi A nos deitar E a descansar E crer no Deus Que nos sustenta Não perde teu sono Confia no Senhor Entrega teu caminho Senhor A Bíblia diz Confia nele E o mais Ele vai fazer Está multiplicando Os problemas Multiplicando os inimigos Multiplicando as adversidades A decepção Chegou Bateu na tua porta E entrou A frustração O medo Olha nesta manhã Louva a Deus Abre tua boca Vai orar E diz Senhor aqui está o problema Eu não sei como vai resolver Mas eu já te louvo Porque a salvação vem de ti Senhor aqui está o meu problema Eu não sei como é que tu vais fazer Mas eu vou cantar Eu vou para a igreja Eu vou me alegrar Porque eu sei Que tudo me dará as vitórias E muito mais ainda A noite você vai Deitar Você vai dormir Você vai descansar Porque Deus chegará Com resposta Das tuas orações Deus tem te sustentado Querida Deus te tem sustentado Na poderosa mão dele E não vai deixar O teu pé vacilar Não vai deixar você morrer Está tudo no controle dele Deita Dorme e descansa Porque o nosso bom Deus Tem sustentado A tua vida E a tua família Amém Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Amém